Grava na bola Quer fumar? Quer beber? Acende outro, acende outro Acende outro, acende outro Caralho, essa gravação tá boa Deixa eu rolar, deixa eu rolar com os bastidores Deixa eu rolar, parceiro Bora, vai Deixa eu rolar, deixa eu rolar 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 Deixa eu rolar, deixa eu rolar, deixa eu rolar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.